Gente, começa agora o programa que conta mais histórias na televisão brasileira. São desabafos, relatos, testemunhos, tudo para te inspirar e com o objetivo de tornar a sua vida melhor. Está no ar o Educação! Meus convidados de hoje são a cantora, atriz, dubladora, ex-The Voice Kids, Bia Miranda, de 15 anos de idade, e o empresário, produtor e pai dela, Sandro Costa. Muito bem-vindos ao programa, é um prazer receber vocês aqui. Obrigada, é um prazer, é um prazer todo nosso estar aqui. Obrigado pelo convite, Dani, é um prazer estar com vocês aqui, viu? Coisa boa, tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Bia, você começou a cantar aos 7 anos de idade, como é que surgiu essa paixão pela música? Pois é, a minha família sempre foi um musical, né? Então a música já foi uma coisa que eu nasci tendo. Mas com 7 anos foi a primeira vez que eu me apresentei a um público no meu aniversário, que eu desci as escadas cantando música do filme Frozen. E lá eu comecei a... a minha família começou a perceber que eu tinha o dom, que eu sabia mexer com aquilo, que eu gostava de fazer isso. E eu também fui percebendo, daí comecei a cantar. Entendi, deve ter sido lindo. Sandro, quando ela diz família musical, o que ela quer dizer? Bom, do meu lado, na família, nós temos várias pessoas que gostam da música e que sempre tocaram, mas que nunca se arriscaram como profissionais do meio. Do lado da minha esposa, da mãe dela, a gente tem um avô que toca na igreja até hoje. Então ela é muito... participa muito das missas, canta no coral da igreja. E isso foi influenciando... todo dia você tem música na sua casa, natural que isso acabe te influenciando um pouquinho. Sim, com certeza. Naturalmente, porque são os modelos, é o que a gente convive ali. Como é que você fez, Bia, para desenvolver o seu talento, além do que o seu pai já falou? Então, eu comecei a cantar na igreja com o meu avô, né? E as pessoas sempre paravam a gente perguntando se a gente... se eu fazia aula de canto. E eu não havia feito até o momento. Então ele convocou a minha professora, que é até hoje, Lidia Dias, e ela começou a me dar aulas, daí pra frente comecei a fazer aula com ela e não parei mais. Nossa! E aí as aulas, quantas horas por dia, quantos dias por semana? Toda semana, toda terça-feira, uma hora de aula. Na época do The Voice, como eu precisei trabalhar mais naquilo, foram duas horas de aula por semana, mas hoje em dia é uma hora por aula. Mas eram duas horas de aula para o The Voice ou em casa à parte? Não, era preparada para o The Voice. Na época do The Voice, a aula foi mais direcionada, né? Sim, sim. As aulas eram mais direcionadas, com certeza. Como é que surgiu isso aí? Antes da gente continuar, porque é um marco importante na sua carreira, participar do The Voice Kids, como é que surgiu isso? Você já vinha se inscrevendo todos os anos? Ou você se inscreveu e logo de cara te chamaram? Então, eu sempre assisti o The Voice com a minha família, era a nossa programação do domingo. E eu sempre gostei, adorava ver as crianças lá cantando. E eu tinha pedido uma época para a minha professora de canto para eu me escrever, perguntei o que ela achava. E ela falou que eu ainda não estava preparada, matura... Não estava matura para aquilo. Matura. Matura. Maturidade é de pega vocal mesmo, sabe? É fisiológico. Então, aí ela disse que eu ainda não estava madura. Fiquei um pouco triste, mas esperei. Daí eu me inscrevi no The Voice. Logo depois, veio a época da pandemia, o que foi um baquinho muito grande. Mas eu não parei, muito pelo contrário. E um dia, eu estava fazendo uma historinha, eu estava fazendo uma pequena apresentação para os meus avós, que era aniversário de casamento deles. E eu não cantei de acordo com o que eu queria. E eu comecei a ficar muito triste, muito triste. Fui para o canto, chorei. Mas meu pai chegou para mim, veio me cancelar e ele recebeu uma ligação. Nessa ligação, eu não ouvi nada, ele não falou nada, mas pelo olho dele, eu consegui perceber o que era. Realmente, estava me chamando do The Voice. Foi um momento único e lindo. Ai, que lindo. Foi uma felicidade enorme e uma história linda para se contar. Mas... Claro. E assim, mostra que as pessoas falham, mesmo aquelas que têm talento, que estão fazendo, que têm talento? Não, todo mundo tem talento. Consertando aqui. Que estão na carreira ali, no momento, na área do seu talento próprio, né? Do seu talento, da coisa que vem com a gente. Mesmo assim, a gente faz coisa errada, a gente tropeça, a gente falha. Isso é muito importante. Saber. Essa clareza. A gente ensina aqui em casa, para a Bia e para o nosso caçula, que a gente nunca pode achar que a gente está perfeito, está pronto para alguma coisa. A gente sempre pode aprender algo mais. Então, esse processo de aprendizado vai ser constante até o final das nossas vidas. E a Bia entende que ela está se aperfeiçoando, que ela está crescendo como pessoa, está se tornando uma grande mulher, um vozeirão danado. E esse aprendizado dela na aula de campo é incrível, porque cada vez mais a professora desafia mais ela a alcançar notas mais arriscadas. E ela se sente mais segura para isso também. Então, olha, é muito gostoso, sabe? Você vê um filho assim, progredindo, tendo sucesso. É legal demais. É legal demais. Como é que foi quando você recebeu a ligação, Sandro? Olha. Ela começou a história, é uma história incrível, porque os pais da minha esposa, eles estavam fazendo universidade de casamento, e aí a minha esposa falou assim, pô, faz uma homenagem para os seus avós, canta a música do tempo de namoro deles. E aí, qual foi a música? Rock and Roll Lullaby. E aí, a Bia ensaiou, eu peguei no violão também para ela. A gente ensaiou no dia. A gente ensaiou no dia, numa correria danada para fazer essa brincadeira. Chegou na hora, eu achei que foi tudo lindo, mas a Bia, que tem essa coisa do posso fazer melhor, ela achou que alguma coisinha não ficou legal, terminou a música para o outro canto, dá uma chorada. Falei, o que é isso? Peraí, fui atrás dela, com o telefone no bolso. E eu já tinha feito a inscrição da Bia, há seis meses atrás, no The Voice. Então, eu estava com ela conversando, porque eu tenho o telefone, colocou um número que eu não conhecia, assim, peraí. E eu tentando consolar ela aos prantos. Aí eu falei, calma, ela ficou quieta, eu fui atendido. Alô, oi, aqui é da produção, The Voice Kids, que eu queria falar com o responsável de Bia Miranda. Aí eu dei uma regalada para ela assim, e falei assim, ah, é que nós estamos convidando a Bia para participar do processo eletivo. Eu não consigo nem lembrar que eu me emociono, só de lembrar tudo aquilo de novo. Aí, quando eu a regalei para ela, que eu falei assim, ah, e qual é o próximo passo? Ela levantou, ela estava sentadinha no chão, ela levantou, me abraçou, e aí o pranto desceu de vez, eu desliguei com a pessoa e falei assim, Bia, você, para de ser burra, porque você acabou de ser chamada para The Voice Kids. Olá! E chorou para cá, e nós fomos falar com os avós, a família toda se abraçou, foi uma comemoração só. E essa foi a... Bia, você estava chorando e continuou chorando, só que por motivos diferentes. Como é que foi essa virada de chave para você dentro do seu coração? Conta para a gente. Nossa, eu estava triste, porque eu não tinha feito o que eu queria, entendeu? Eu não fiz do jeito que eu queria, né? E, nossa, foi uma mudança tão rápida, e o que eu fui chocada até hoje é o como eu percebi do meu pai nem ter falado direito comigo. Eu saí, eu saí gritando de felicidade, todo mundo veio ver o que tinha acontecido, aí eu, gente, eu estou no meu pai, e, meu Deus, foi uma felicidade nossa, que só foi crescendo. Muito legal. Imagino. E passar por cada etapa, Bia, porque a gente sabe, né, são várias etapas e tal. Como é que foi isso para você? Cada desafio, você ali, você estava com quantos anos? Na época eu tinha 13, né? 13 anos de idade. Passar por cada desafio ali, porque tem, não tem uma seleção, assim, várias etapas até chegar lá na frente da galera que vai virar ou não a cadeira, não tem isso? Sim. É, né, como eu disse, né, toda a minha seleção ativa, eu participei na pandemia. Então, foi muito complicado a gente ter que editar o som, arrumar a internet para não travar nada, porque poderia, tipo assim, ser algo que me desse pontos ruins, sabe? Por exemplo, a internet de trabalho, não conseguir participar, enfim. Então, foi complicado, foi um desafio, mas foi tranquilo, assim, questão de... Ninguém me cobrou nada, foi, a gente foi juntos, a minha família toda, a gente fez exatamente aqui, né, nesse quartinho, o nosso estúdio. Aí, meu pai estava sempre aqui comigo, minha mãe sentava na escada, ficava ouvindo eu cantar, foi tudo tranquilo. Sem pressão, mas você por dentro se sentia assim, mais tranquila? Como é que você sentia isso? É, assim, a gente cria uma expectativa, né? Então, meus pais me prepararam para eu não criar muita expectativa para, talvez, caso algo não dê certo, talvez não daria certo se não fosse o momento, né? mas foi até que tranquilo também, mentalmente. É difícil, Sandro e Bia, é um aprendizado difícil esse, né? Você tem uma oportunidade, é porque você, querendo ou não, você está numa competição. Então, você está com seu filho muito novo numa, numa seletiva nacional, isso, isso pode virar a dar lá uma criança, né? de não querer mais desbravar aquele território e tal. Então, a gente teve realmente muito cuidado para poder ela não sentir nenhuma pressão. A gente sempre falava assim, olha, se diverte no que você está fazendo, esquece se alguém vai gostar ou não, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Você canta, vai lá, se diverte. O desafio que a Bia falou é que, como foi durante a pandemia, o processo seletivo foi tudo online. Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, travando por algum motivo, não podia ser eliminado, sabe? Outra possibilidade de eliminar... Eles não voltavam? Não voltavam? Não voltavam. Se você tivesse muita dificuldade, eles tentavam de novo. Mas se tivesse muita dificuldade, olha, está difícil da gente se conectar, a gente vai tentar marcar um outro dia. Eu ouvi relatos de casos assim, né? Sem falar na questão de você pegar para a COVID. Se pegasse a COVID, também era um fator eliminatório. Então, cuidado com ele. E você acha que essa clareza como pai, para passar isso para a sua filha, né? o medo da sua filha se traumatizar e não querer mais desafio nenhum na vida, ficar ensimesmada. Você acha que veio de onde também a sua clareza para isso? Porque ela era uma criança, o adulto é você e a sua mulher. Como é que foi para você? Você acha que veio de onde isso? Da sua criação? Eu achei muito bacana e já ouvi algumas pessoas dizerem vai lá e se diverte, esquece que é teste, esquece que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Eu acho muito bacana, muito legal mesmo, porque se você tem talento, se você gosta de fazer aquilo, se você está determinado a fazer aquilo, se divirta, né? Porque ficar tenso só vai atrapalhar. Mas claro que isso depende de uma consciência mesmo para vocês estarem orientando ela e vocês, porque é responsabilidade, é uma baita de uma responsabilidade, imagino. Foi o desafio como ela, né? A gente estava com a pandemia acontecendo, não podia encontrar pessoas, o processo é sigiloso. Eu acho que o mais difícil mesmo é não contar para as pessoas que você está participando de tudo ali. Mas essa clareza você sempre teve de encarar os desafios da sua vida de uma certa forma se divertindo na medida do possível, não levando as coisas tão pesadas? Não, essa maturidade a gente desenvolveu com o tempo, tanto eu quanto minha esposa. E o surpreendente é você passar para uma adolescente e ela assimilar a questão da pressão de primeira. Ah não, tudo bem. falei, então, peraí, você entendeu? Não se preocupa? Não, não me preocupa não. E a coisa foi acontecendo. Mas a gente se preparou também, fiz alguns estudos, assim, na pandemia eu não fiquei parada, li bastante livro para poder ter controle emocional. A gente precisa lembrar que o período pandêmico ele deixou muito emocionado as pessoas. Bastante, bastante. Não só pelo medo, pelas proibições, por não poder sair, porque proibições, eu digo, primeiro a quarentena mesmo, depois o não ser indicado sair, depois as pessoas que a gente perdia, de repente, foram várias coisas que nos atingiram ali e realmente vocês terem construído isso, essa consciência, é muito bacana. Mas antes da gente ir para os seus estudos, porque eu quero falar deles, eu li que vocês estudaram alguns assuntos em particular, como é que foi para você e para a Bia e quem quiser começar respondendo, a virada das cadeiras, porque eu acho que é outro momento assim de adrenalina, imagina, tá, você vai passando, você vai passando, ah, passei mais um, passei mais outro, passei mais outro, poxa, hoje é o dia de entrar, ah, é o dia de, a primeira nota foi tocada e aí as cadeiras giraram, me contem essa história, me contem essas histórias, porque são várias histórias entrelaçadas, e aí já... Pois é, assim, para mim, eu cheguei no palco basicamente anestesiada, assim, minha ficha não tinha caído porque eu estava no palco do The Voice Kid, e eu fui, assim, ao longo da música, eles vieram, assim, a Gabi e o Brown viraram no último segundo, eu já estava, assim, no meio da música ali preparando psicologicamente, tipo, não vamos virar, não vamos virar, não vamos virar, eu fechei o olho na hora que eu fui ver, tinham duas cadeiras inspiradas na mim, então eu tive uma reação muito, assim, tipo, de choque, e eu levei um susto, porque eu não tinha visto esse momento, e ainda mais que não tem, na hora de gravar, não tem o barulho, então não tem como ouvir, na hora que eu vi que a cadeira tinha virado que me deu o choque. É aí que você trouxe, você veio para a realidade. Sim, mas eu, assim, eu sempre falo que a minha ficha caiu pela metade naquele momento, depois que eu sentei lá no hotel, e, tipo, quando eu cheguei para a minha família, né, porque no mesmo dia eu quis voltar aqui para a minha casa aqui em Niterói, e ficar com a minha família nesse momento que estava sendo tão especial para mim, que foi o momento que minha ficha me caiu mesmo, eu falei, caralho, eu estou me deforçando. Que legal. Sandro, suas histórias a respeito desse tema. Vamos lá, né, a gente foi para lá com uma missão ainda maior de ter esse controle emocional que a gente está falando agora. Então, a gente levou um violão, cantamos várias outras músicas lá, levei no computador, conectei na televisão no quarto, ficamos brincando de karaoke, a gente só podia sair do quarto, porque tinha a questão da pandemia, não podia sair do quarto, o teste que faz no nariz ia na porta do quarto, a gente sentava e fazia o teste, e eu falei, cara, a gente vai ter que se divertir nesse lugar, porque senão a gente vai ficar preso num quarto, que apesar de ser um hotel incrível, a gente não está usufruindo em nada. Beleza. Chega o momento de ir para o primeiro dia. Foi só você e ela? Só, só os dois. só pode ir um responsável. Ah, tá. Ficamos no... Bom, aí foi o primeiro dia do teste de som, fomos para lá, a Bia estava incrível, segura dela, aí eu falei, gente, a minha filha é um ser iluminado que nasceu pronto para fazer isso daqui, porque o que eu conheço de adulto que se estivesse aqui agora ia... e ela está tremendo com as pernas bambas. Entendeu? Então a gente foi para lá, ela fez o teste de voz, voltou, aí isso é legal, porque já tirou o peso de você ficar na boca para o palco. Não, você já vai antes, você faz um teste. No dia seguinte, você só bota a roupa que você combinou, que tem todo um figurino acertado e tal, faz a maquiagem linda do jeito que ela faz. Não podia fazer a maquiagem muito, muito também, porque ela não se maquia como se fosse uma adulta. E aí não é. Tem que ter cara de menina. E aí a gente se preparou todo. Chegou na hora que eu sentei atrás do palco. Não podia ficar vendo a Bia no palco. Eu tinha que ficar atrás dele com uma televisão que é da produção sentada ali assistindo tudo que estava acontecendo. então é uma agonia realmente, sabe, porque você vê um sono ali acontecendo, mas o sonho só é completo quando vira cadeiras. E aí eu falo o seguinte, cara, seja o que Deus quiser, ela vai conseguir. E se não conseguir, o pai está aqui, a mãe está aqui. E quando a gente combinou nos ensaios, não é só estendendo mais a história, mas eu vou finalizar. A música, ela terminava com uma nota que descia, né? Quero de novo cantar. Aí a gente falou assim, olha, se você não vira ninguém até a última nota, você vai subir essa nota. Vai ser, quero de novo cantar. Aí quando ela pensa essa subida, as cadeiras viraram para ela. Quer dizer, meu Deus, que barato, muito bacana, demais. encontrar depois, na lateral do palco, essa menina me abraçava, pai, conseguimos, conseguimos. Essa é uma felicidade que, desculpa, eu só tive poucas vezes, tipo assim, no dia que ela nasceu, assistir um parque, o que é incrível, eu aconselho qualquer pai a estar do lado assistindo o parque, o que é surreal que a gente vê. E quando eu a vi descendo daquele palco, me abraçando, comemorando a vitória dela, era como se ela tivesse ficando essa alegria novamente, entendeu? Aham, nascendo de novo. Uma emoção. Mas cada conquista é um nascimento. Eu estou aqui também emocionada com o que você está falando, toda arrepiada, com os olhos aqui cheios de lágrimas, porque é uma coisa linda a gente ver, ainda mais uma criança, né? Está começando ali e você, pai, antes dela entrar, teve alguma coisa que você falou para ela? Divirta-se. Sempre, né, Sandro? Sempre. É porque... Vamos falar de... Bom, desculpa. Pode falar. Eu entendi que a gente já estava se divertindo. a gente estava numa calça se divertindo, o processo eletivo foi tentando fazer sempre uma diversão e não tinha como ali ser diferente. Então, ah, você vai se divertir agora também. E foi legal para a Carol, enfim. Muito legal, muito legal. Parabéns para vocês, para toda a família, na verdade, todos os envolvidos. Eu soube, então, que na pandemia vocês estudaram física quântica. É um assunto que eu acho muito bacana, muito genial. como é que foi esse estudo? O que vocês aprenderam? Fontes? Eu quero saber de tudo. Durante a pandemia, eu não passava por um período profissional muito bom, né, e aí eu comecei a desenvolver um outro negócio em paralelo para poder cobrir a renda. Acho que muita gente passou por esse desafio financeiro na pandemia, né? E aí eu durante esse trabalho eu fui apresentar a um professor de física quântica lá de Cuiabá. Posso deixar um beijo para ele? Claro, deve. É o professor Marcelo Essa. Gente boníssima. Marcelo, beijo para você. Somos seus eternos alunos. E aí a gente aprendeu muita coisa sobre ter um controle emocional, sobre estar realmente sempre vivendo um processo, sobre não ter preocupação com o futuro que é o presente, sobre o eu. Ela cuida da vida dela, assim, não se preocupa com o próximo, essa coisa de olhar a grama do vizinho, ah, não, porque ele está mais feliz do que eu. Esquece quem cuide da sua felicidade é você mesmo. Eu acho que a gente, mesmo a gente não sabendo disso lá na época, foi uma das principais coisas que deixou a nossa casa ter que uma bolha, assim, sabe? Porque a pandemia foi um período muito complicado e a gente tentou, tipo assim, a gente se blindou. A gente foi o que fez com que a gente tivesse, eu tivesse coragem por que o que acontece. Meu pai começou a frequentar as aulas, minha mãe também, e isso já deixou a nossa casa, né? O nosso lar. uma outra cara, isso me contagiou, contagiou o meu irmão, então eu acho que mesmo a gente não sabendo na época, isso fez total diferença. E tem um detalhe, a gente aprendeu a fazer o quadro dos sonhos. Quando a gente fez um quadro dos sonhos com coisas que a gente queria realizar e de forma incrível começar a realizar, e eu posso te mostrar um dia o quadro dos sonhos com a foto do The Voice, onde a gente co-criou antes dela subir no palco ou antes do telefone tocar. A gente jogou... É um quadro que você pega fotos, são só fotos? Então, a gente pega uma folha grande, né? Nela a gente pega fotos de sonhos, objetivos, tanto viagens ou coisas materiais ou coisas não materiais, como, por exemplo, na época a gente colocou ter uma alimentação melhor, coisas do tipo assim, várias metas que a gente tem, a gente coloca uma data para estimular mesmo, acredito eu, para a gente trabalhar naquilo, porque eu acredito que nada é como milagre, né? A gente vai jogar para o universo, mas a gente também vai correr atrás. Então, a gente coloca uma data para estimular mais e o engraçado é que o The Voice foi a coisa menos possível, porque não dependia só da gente. Então, foi a coisa que a gente foi menos possível. Então, a gente foi jogando para o universo, foi não se deixando parar na pandemia e foi o que aconteceu sem mais pressa. É verdade. Era a coisa mais intangível que tinha no quadro dos sonhos. A gente botava assim, ah, eu quero trocar de telefone, ah, eu quero fazer uma viagem, sabe, e botando as datas. Quero trocar o sofá da sala, que seja. Mas vocês ficavam mais mentalizando ou vocês também economizavam? como é que era esse esquema? Não, na verdade, é... Mas olhando, né, todo dia para aquelas fotos? Não, se você mentaliza, você fica o tempo inteiro olhando, você pode bloquear essa partícula que você já jogou para o universo. do espaço. Então, você co-cria, é o teu desejo? É um sonho? Porque você tem que saber se é um sonho mesmo. É uma coisa que você, se não realizar, vai te fazer falta. Ah, não vai fazer falta, não. Então, não é sonho. Sonho é aquilo que quando você bate com a cabeça no travesseiro, aquilo te incomoda. Então, quer realizar um sonho, joga no quadro dos sonhos, co-cria, você fala eu quero, eu vou, eu mereço, deixa acontecer. E bota o quadro, e bota esse quadro aonde? No caso, essa cartolina, enfim, esse papel. Eu botei no nosso escritório, que a gente tem um escritóriozinho com um quarto para trabalho. Mas não ficava olhando, não? Deixou lá? Não, ficava ali. Mas não ficava olhando assim, contemplando a figura e falando eu quero isso. Eu não posso fazer isso. Senão, eu coloquei o artículo conforme o professor que a gente só ensinou. E foi muito legal e tantas realizações vieram dali que hoje a gente... Legal, gente. Vocês tiraram uma oportunidade de um momento tão difícil, não é? É, entendeu? Isso é tão inspirador. A gente se blindou. A gente vivia com toda dificuldade do planeta. A gente vivia num período de felicidade. É difícil te explicar isso. Mas a gente estava blindado com pessoas morrendo e a gente assim... Não, vamos lá que a gente está conseguindo. Vamos lá, está dando certo e tal. De repente, quando fui ver só realizações, Dani, surreal. graças a Deus. Que legal. Graças a Deus. São só vocês três em casa? Nós quatro. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmãozinho. Que é um caçula de seis anos. E, no meu caso, eu digo que conta. Tem o meu filho, que é o meu gato, o Elvis. Com certeza. que é um caçula que é a maia. Então, somos quatro mais dois. Mais dois animais. Ai, que barato. Muito bacana. Bia, você tem um repertório bem vasto. Como é que você faz para conseguir cantar tantos estilos diferentes? Porque teu pai falou aí das notas, né? Tem a questão do ritmo, do compasso, enfim. De todas essas coisas, como é que você faz para circular em tantos estilos diferentes? A minha família já é uma família um pouco atlética. Mas eu também sempre fui muito de procurar. Então, eu sempre fui muito disposta a dicas. Eu fui reparando do que as pessoas ouviam. E, por coincidência, muitas coisas me agradavam também. Então, eu vou, eu ouço e canto desde o rock ao sertanejo, ao MTB, Bossa Nova. Tudo eu gosto. Então, eu acredito que seja muito também pela influência da minha família, uma parte. outra pelas coisas que eu e meus amigos ouvimos. Outras coisas por eu já ouvir outras pessoas e admirar. Então, eu acho que vem de muitas, muitas coisas. Você tem vontade de compor? Eu já componho. Eu tenho um caderninho em que eu, assim, me dá criatividade ou acontece coisas na minha vida que eu posso pegar como, como inspiração. Então, eu componho, mas isso foi uma coisa que, assim, eu era muito devagar nisso, eu não conseguia há um tempo atrás e esse ano mesmo que eu fui começando a escrever algumas coisas e algumas coisas estão ficando bem legais, a gente está levando para a banda e quem sabe aí podemos ter algum single meu aí que eu escrevi mesmo. Um breve. Muito bacana. Sandro, olha só os frutos que isso está dando. Não, é muito legal, ela tem uma vida artística muito bacana. quando ela começou a escrever e ela veio me cantar algumas músicas eu falei cara, por que isso está guardado num caderno? Vamos levar isso para a banda. Na real, eu sempre tive muita insegurança com as minhas músicas porque eu sempre fui coisas assim do meu coração mesmo, sabe? Mas você diz, desculpa, eu não ouvi direito, insegurança ou segurança? Insegurança, porque era algo do meu coração que eu não pensava pô, eu vou escrever uma música para eu postar, para eu lançar. Na verdade, foi inconsciente isso, sabe? Eu fui escrevendo de acordo com as coisas que eu sentia, que eu pensava e fui deixando levar. Aí eu chegava para o meu pai e cantava um pedacinho de uma música. Eu falei, pai, essa música é legal, Quem é? Eu falei, minha. Sua? Como assim? Aí eu, pois é, minha. Aí eu comecei pouco tempo, isso faz muito pouco tempo de verdade, deve ter sido uns dois meses atrás ou menos. E eu fui mostrando minhas músicas para ele, algumas coisas que eu já tinha escrito, pedi ajuda com algumas coisas, algumas músicas até em inglês mesmo, porque eu passo aula, mas ele também sabe lidar com inglês. Enfim, aí eu fui mostrando para ele. Então você compõe em inglês também? Sim, português e inglês. Opa, vamos ouvir, vamos ouvir em breve. quero single de Bia e nas paradas de sucesso, com certeza. Como é que você concilia a sua carreira com os estudos? Porque é tanta coisa, é compor, são os compromissos profissionais que você tem, e a escola, e a família, como é que você faz aí para organizar seus horários? estudos. Pois é, a minha escola é muito minha parceira nesse quesito, eu sempre, tipo assim, tenho eventos e coisas para fazer, eu falto, mas eu sempre, aos fins de semana, no tempo que eu dou, eu consigo, minha mãe é professora, então eu nunca, ela sempre me, sempre exigiu muito o estudo, meu pai também, a educação em si, então eu sempre estou tentando conciliar, fazendo planners e organizando minha semana para isso, mas a minha escola é muito minha parceira nesse quesito, e eles sempre estão me ajudando sempre que possível. É, ô Dani, desculpa, o que acontece, né? Quanto mais compromissos ela tem, mais a gente foi vendo a necessidade de organização do tempo, senão você vai embolando o médico. Mas ela acorda muito cedo, vai dormir tarde, como é que é a situação de horário dela, por exemplo, no dia? Eu acordo todos os dias, cinco e quarenta e cinco, um número quebrado, mas cinco minutinhos faz toda a diferença para mim. Nossa, demais. Pois é, mas eu... E vai deitar que horas? É, às vezes umas nove horas, mas tem dias que realmente não dá e que eu tenho outros compromissos, mais à noite mesmo, aí eu vou já um pouquinho tarde, mais dez, dez e meia, onze horas. E Sandro, como assim, habitualmente os pais se preocupam muito, embora você veja que a sua filha já é uma profissional, a gente já pode dizer isso, claro, mas os pais se preocupam muito com a questão escolar. como é que você lida com isso? Bom, a gente tem um combinado aqui, né, porque se com o estudo está difícil, imagina assim. Então, a gente fala o seguinte, a prioridade são seus estudos. Se você conseguir, você vai fazer as outras coisas que você deseja. Tanto é que ela conseguiu tirar boas notas e ela pediu para fazer algo totalmente diferente desse meio artístico que ela já vive e hoje ela faz uma aula de vôlei de praia, terças e coisas. Então, é... É, tem que ter espaço para o prazer, apesar que ela sente prazer trabalhando também, mas trabalho é trabalho, exige... Trabalho, ele quer queira ou não, ele te dá alguma certa pressão e lá não, lá ela relaxa. E aí ela tem, hoje, a aula de canto, ela tem a dublagem, o curso de dublagem que ela botou a voz no filme, que continuou o trabalho, ela tem a banda, ela tem o inglês, o inglês dela, como falamos, é voltado para o canto, tem o vôlei, aí eu falo assim, cara, está aguentando? Quer parar alguma coisa? Ela não, não, tem o teatro aos sábados. Alguma coisa... Nossa senhora! Que trabalho! E aí tem a escola, enfim. Então, a gente, a gente concilia dessa forma, se você for bem, você continua, mas a prioridade vai ser sempre seus estudos e suas notas. E ela leva... Tem algum dia da semana que ela fique de bobeira? Domingo. Domingo é o dia do descanso. Domingo é dia de Netflix, ou sei lá, não sei, de encontrar as amigas. Exatamente. Pipoca, isso aqui. é muito importante isso, gente. O que você diria, assim, de essencial, Bia, que você tem aprendido ao longo da sua trajetória? E uma trajetória muito rápida, claro que a gente sabe que você vem desde lá, em casa, na escola, mas assim, de 13 para 15 anos, puxa vida, uma trajetória muito rápida. O que você acha, assim, que se podia elencar para a gente, que você tem aprendido? Olha, acredito que ter persistência, tipo, você tem o seu sonho, tem a sua meta, você não pode desistir dele na primeira vez que você cai, porque vão ser muitas coisas que vão te pedir, mas você continuar seguindo o seu sonho e indo atrás, realmente, fazendo de tudo para que ele possa acontecer. Também entender que cada coisa tem o seu tempo, então eu acredito que, por exemplo, se eu não fui para o The Voice antes, na época que eu tinha pedido para a minha professora, foi porque eu realmente não ia dar certo, então ter esperado, esperar também, às vezes é bom, fez com que tudo dê certo, então eu acredito que, assim, ter a minha persistência e também entender que tudo tem o seu tempo. em algum momento você se sentiu desestimulada quando você saiu do The Voice, em algum momento da sua vida, você já falou aí, seu pai contou a história da sua avó, mas eu digo profissionalmente mesmo de estar no palco, de de repente sair do palco achando que não deu tudo de si, ou de ter alguém que falou alguma coisa, porque o artista ele está exposto, não é isso? ele está exposto ali enquanto ele está apresentando a arte dele, está exposto depois, ele faz muito sucesso, tem muita fama, tem os paparazzis, enfim. Teve algum momento na sua carreira que você teve que passar por essa situação e falou assim, caramba, será que é isso mesmo? E o que você tirou disso? É, quando eu saí realmente na fase das batalhas, eu fiquei mal por eu ter criado uma certa expectativa e porque o aniversário do meu pai era no dia seguinte, então eu queria dar esse presente de passar mais uma etapa para ele, mas meus pais, eles foram muito meus amigos nesse momento, no outro dia foi um dia de felicidade total, porque foi o aniversário dele e a gente aproveitou muito, então eu fiquei mal no momento, acredito que há vários momentos na nossa vida que a gente se pergunta se é isso mesmo, porque às vezes as coisas não dão certo, mas eu sempre percebi que não deu certo, por exemplo, eu saí do The Voice para eu conseguir fazer esse trabalho na dublagem que é um meio que eu amo demais, que eu me sinto em casa fazendo isso. É uma delícia, é muito bom. Se eu tivesse continuado, talvez eu não teria essa oportunidade de dublar o meu amigãozão, que foi outro presente enorme na minha vida. Então, eu me senti mal nesse momento, mas foi algo que passou, tanto pela ajuda que eu tive dos meus pais e tanto por eu lá na frente, a gente olha para trás e a gente percebe o porquê que aquilo que nos deixou mal não aconteceu. Então, eu acho que foi algo momentâneo, sabe? Eu vivi aquele momento, foi importante, mas foi importante para isso que ia acontecer agora no futuro. Um mês depois, ela não era para fazer a dublagem, entendeu? Então, o Devoce ainda estava acontecendo. Ela não ia conseguir fazer a dublagem, não ia ser convidada na depura acaso e ela quando saiu do programa que a gente fez. Estava no quadro dublagem? Não, na verdade, não estava no quadro, mas era uma vontade que eu já tinha minha. E o que eu fazia? Eu, sem experiência nenhuma, eu seguia alguns dubladores por admiração e eu pegava no YouTube, tipo, dubla-se, consegui, alguma coisa assim, sabe? Tipo, para dublar e coisas do tipo, de filmes que eu gostava, musicais, tudo isso. E eu pegava um cobertor para ficar uma música melhor e colocava aqui em mim e ficava gravando o bando ali de brincadeira. Então, eu fazia isso muito durante o Devoce mesmo por brincadeira, era um hobby que eu tinha. Então, eu acredito que isso estimulou bastante a minha vontade por isso. E eu tinha comentado um tempo atrás, na época quando eu saí do Devoce com meu pai, que eu gostava desse meio, eu queria conhecer mais dele. E, tipo, um mês depois chegaram ligando falando sobre essa proposta de eu dublar cantando o filme do meu amigãozão e cada vez mais pesquisando. Ah, que lindo. É maravilhoso. Você chegou a fazer curso mesmo de dublagem? E depois a gente foi dublar, né? Como eu disse, a gente fez a dublagem cantada que era o... Como eu já tinha especialização na música, eu não precisava de RP nem nada. mas depois eu fiz, comecei a fazer aula de dublagem e até hoje faço. E tem que ter o curso de teatro também, né? Eu sei porque eu sou atriz e também fiz curso de dublagem e para ser dublador tem que ter o curso de teatro, que bacana. Quer dizer, são várias coisas aí, você é multiartista mesmo, já deu para perceber conversando contigo. Sandro, mas na hora que ela saiu do The Voice, você não sabia, porque ela já contou a parte dela da história, você não sabia dos convites que viriam, o que seria feito da vida dela, né? E você tendo uma artista ali vendo a sua filha uma artista. Como você encarou isso? Bom, aqui em casa eu e a esposa, a gente, a Viviane, a gente conversa assim, cara, nossos filhos vão fazendo o que eles querem, tendo o nosso apoio, sendo coisas honestas, legais, então assim, foi muito natural, terminou, baixou a poeira, dentro de casa, ela no quartinho dela, foi lá na porta, tum, 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 podemos conversar? Aí ela, sim, o que é que foi, pai, eu quero conversar com você o seguinte, acho que você já realizou um super sonho que foi subir naquele palco lá, né? Hoje você está aí com um monte de gente te chamando pelas redes sociais, super feliz e tal, mas eu quero saber agora, o que você quer fazer da sua vida? Você vai continuar no meio artístico, você quer o apoio do seu pai e da sua mãe? Ou você, não, não, pai, que eu te saco cheio, quero fazer uma outra coisa, você, agora bispo, então você é veterinária, não sei, aí ela falou assim, não, pai, o meu sonho agora é dublar. quando ela falou isso, não estava no quadro dos sonhos, mas ela cocriou, ela jogou para o universo o sonho novo que ela queria realizar. E um mês depois, o meu telefone toca de um estúdio de dublagem novamente, da minha teléfone tocando, agora de um estúdio de dublagem perguntando se ela é responsável de Bia Miranda, porque viram o trabalho dela na rede social, no Instagram, e falaram assim, olha, a voz dela é muito parecida com a voz falada do meu personagem do filme e tal. Então eu queria fazer um convite para a Bia vir aqui fazer a dublagem com a gente. Aquilo eu ia, eu falei, beleza, fui, voltei para o quarto dela, falei, Bia, você acabou de ser convidada agora para fazer a dublagem, não é possível, é só jogar para o universo que eu quero que eles me dão. Quebra o nome desse curso, hein? Depois eu quero o nome desse curso. Mas que lindo, né? Poxa, eu vou te falar, a gente está agora com ela no curso, ela já botou a voz no filme, hoje, se você botar meu amigãozão no filme, você vai escutar a voz e... Ah, já estou com vontade de assistir o filme. É legal demais, é uma gracinha o filme, sabe? É uma animação, enfim, e a gente está assim, incentivando cada vez mais ela a se desafiar. Agora, no final do ano, tem... Pode falar? O quê? Que vai ter a apresentação do teatro? Claro, deve. Eu estou participando de um curso, eu faço curso de teatro, né? De cena e arte, da Sininha de Paula, e a gente vai fazer uma apresentação, chamada Broadway Revista, que conta histórias de musicais da Broadway, era dos menores musicais, era de ouro, enfim, e que tem várias músicas, né? Musicais. Não, musical é a coisa mais gostosa do mundo para um ator, eu acho. Nossa, é uma delícia, nossa, maravilhoso, e a gente tem vários musicais, por exemplo, The West Side Story, tem Dreamgirls, tem várias coisas maravilhosas, assim, as melhores da Broadway, e a gente vai apresentar agora no final do ano, eu ainda não tenho a data certinha, mas quando tiver eu vou com certeza passar para todo mundo. Ah, passa sim, que a gente publica nas redes, e assim, quando eu estava no teatro, é isso, o meu, tinha um professor que falava muito isso, o ator completo é aquele que canta, dança e atua, e aí o musical traz tudo isso, traz o canto, traz a dança e traz a atuação. Eu queria que vocês deixassem, a gente está no finalzinho do programa, eu queria que cada um deixasse, porque foi muito inspirador, muito inspirador conversar com vocês, e eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para o nosso público que está aqui toda segunda-feira procurando por histórias, é um público que gosta de ouvir histórias, e vocês tiveram tantas e tantas e tantas, se eu tivesse que colocar aqui, fazer aqui um relato de todas elas, eu não me lembraria de todas, porque foi do início ao fim da entrevista, então, por favor, vamos encerrar com chave de ouro, quem quiser começar, Bia ou Sandro, falando aí, mandando um recado para essa galera que de repente está triste, que de repente está desanimada, que de repente precisa de mais um empurrãozinho para ter certeza de que está indo no caminho certo, bora lá, quem começa? Bom, eu, para finalizar, pode ser que eu use algumas expressões meio clichês, né? Mas, olha, eu descobri que realmente nada é impossível, nada é impossível, a gente hoje vive numa rotina muito frenética nessa casa aqui, tá? Mas a gente é super feliz nessa rotina doida que a gente tem, sabe? Então, se você, se a pessoa pode sonhar, cara, isso é realizável, né? Então, essa mensagem que eu queria deixar para as pessoas, eu acho que a gente pode sonhar grande, sim, uma vez eu escutei a pessoa falar o seguinte, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então sonha logo grande, pô! Boa, gostei, gostei! Entendeu? E eu quero passar a bola para a Bia porque a gente compra a ideia dela, mas a nossa, a nossa figuraça da casa aqui é ela, falou, falou tudo, que canta, dança, mas não falou que sapateia, que está chegando com aquele sapato barulhento lá do nosso lado e é divertida, dessa? Opa! Adoro! Fala, Bia! Para as pessoas realmente seguirem os seus sonhos, porque eu acredito que assim, a gente sempre ouve as pessoas falarem, ah, segue-se em sonho, segue-se em sonho, e a gente acha isso muito clichê, muito tipo, ah, todo mundo já me disse isso, mas no fundo, no fundo, é verdade, porque às vezes o que nos falta é essa persistência, é correr atrás, então o sonho não está tão longe quanto a gente imagina, está ali do lado, é só a gente, a gente tentar mais e mais e mais que uma hora ele vai chegar no momento que é para ele chegar, então tenham persistência, fiquem com a sua família porque a família vai ser sempre o nosso grande amigo, então, não necessariamente família de sangue, mas a família, eu acredito que seja aquela pessoa que está com você nos momentos bons, ruins, não só quando você está lá decolando na carreira e que lembra de te ligar, é a pessoa que está ali na hora que você está chorando, que você está feliz, que você está tendo uma crise de ansiedade, é a pessoa que está ali junto com você em todos os momentos, então eu acho que estejam com a família de vocês e tenham muita persistência. Ai, que delícia de menina, Bia, parabéns pela pessoa que você está construindo, porque você tem a orientação dos seus pais, enfim, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor, da sua família no geral, como você falou agora, você falou uma coisa tão linda que é uma reflexão mais madura de perceber que família não é só de sangue e muito bacana isso que você falou, viu? Está registrado aqui e a gente vai se ver mais vezes, vai conversar mais vezes, vão ter mais entrevistas, shows, não é mesmo, Sandro? Com certeza, a gente possa dar uma dica aqui? Claro. Fim de ano chegando, correto? Então, temos aí show de Bia Miranda pela Prefeitura de Niterói, em breve as datas serão divulgadas. Bora acompanhar, bora acompanhar, deixa a rede dela aí, qual é a rede? O Instagram da Bia, a gente teve que refazer, né, ela está com um desafiozinho que a gente teve lá no Instagram, uma questão administrativa, então, hoje, o Instagram dela é arroba bia com H cantora ponto OFC. Tá certo, tá mandado o recado. Gente, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa, divina, riquíssima, beijo grande para vocês, peço para que vocês me aguardem aí um minutinho, que eu vou me despedir desse público maravilhoso que está toda segunda-feira aqui comigo. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco, saber que essas histórias podem contribuir de alguma forma para tornar a sua vida mais leve, tornar a minha mais leve também. Um abraço apertado, muita força e beijo! Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá! Saúde